Ah, culpa quei. Hot Top volcano. Beleza, né? A água foi trocada por lava, simples assim. Hot Top volcano. Dramático, né? Nadando em um tubo de lava. Não dava pra ver, não é? Muito bem. Tchau. 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 Mas hoje tá cheio de blooper, hein? Caraca. Tudo bem? Certo. Tá bom. News later. Vamos lá. 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 Vamos lá.